Sakira, crise dura há um ano cantora expulsou inquilinos da casa de Piqué. Sakira e Piqué estão em guerra há mais de um ano. Embora o ex-casal só tenha tornado público o fim do casamento em junho de 2022. Afinal os conflitos começaram meses antes e a cantora chegou a expulsar o pai dos filhos de casa. Segundo a revista espanhola Vanitatis, Sakira achou melhor Piqué voltar para o apartamento que ele tinha em Barcelona. Dos tempos de solteiro. Por acaso a estar arrendada, a cantora colombiana foi falar pessoalmente com os moradores e expulsou-os do apartamento alegando que os proprietários precisavam do apartamento. Ela foi muito simpântica, até fofa e extremamente educada. Ela não quis dizer quem iria morar no apartamento e todos pensámos que seria a família toda, contou uma fonte à publicação. Já viver sozinho, Piqué fazia várias festas em casa. Era um ir e vir constante. O Piqué fazia muitas vezes festas à noite, todo meio louco, mas ele disse que estavam em crise e nós entendemos, afirmou a mesma fonte. E foi então que o ex-marido de Sakira começou a ser visto com outras mulheres. A Clara não foi a primeira amante. E a Sakira sabia disso, garantiu. Piqué já não esconde que está apaixonado por Clara Chia. Na noite de quarta-feira. 25 de janeiro, o ex-marido de Sakira publicou, nas redes sociais, um registro ao lado da jovem, de 23 anos, assumindo assim o romance. Em poucos minutos, a publicação feita pelo ex-futebolista na sua página do Instagram atingiu mais de um milhão de reações e milhares de comentários. Não tens medo da morte, escreveu um seguidor, em tom de brincadeira. Rolê que se faz alguma coisa. Comentou outro, fazendo referência à badalada música de Sakira. Já outros deixaram claro de que lado estão, Sakira é a número 1. Não se compara à mãe dos teus filhos, prefiro a Sakira, escreveram. Saiba mais aqui. Saiba mais aqui.